E aí, gente? Hoje eu vou tentar falar sobre Kafka, que eu ganhei esse livro num momento muito legal, muito especial, e eu nunca tinha ouvido falar e comecei a me interessar, porque eu achei bem interessante e eu gosto bastante de coisa antiga, né? Então eu achei, assim, que tinha tudo a ver e os pensamentos dele são muito coesos com a época, então eu achei muito show, Kafka, a metamorfose. E tem seguido de o veredito. Então eu vou falar um pouquinho sobre o Kafka, porque normalmente ninguém conhece, porque ele realmente é de um público mais, assim, super cult, né? Franz Kafka, ele nasceu em 1883 e morreu em 1924, ele só viveu 40 anos, ele é um dos maiores escritores de todos os tempos, sua narrativa é tão decisiva e impactante que Heinz Politazay, um conceituado estudioso e editor de suas obras, escreveu depois A Metamorfose de Gregor Sansa. Então, esse livro aqui é tido como um dos melhores e deu uma repercussão muito grande para outros livros sobre praticamente a mesma coisa, né? Então ele escreveu isso, assim, super rapidinho e é um livro bem curtinho, porque tem duas histórias nesse aqui. Ele tem, eu acho que, menos de 100 páginas. Eu li, assim, num piscar de olhos quando eu comecei. Ele é bem, no começo, quando tu não tá acostumado, assim, ele é bem difícil de ler. Eu achei, pelo menos. E daí, depois, começa a ficar mais, assim, fácil, porque tu já se habituou o jeito que ele escreve. E esse tipo de livro aqui é muito legal porque tem muitas figuras de linguagem, tem muitas metáforas também, e daí eles botam um rodapé com o que que eles querem dizer. Então, é bem mais, assim, fácil de entender e compreender o que que o Kafka queria falar com aquilo ali, né? Então, ele escreveu essa história meio que em base com a vida dele, porque ele se via muito no personagem do Gregor Sansa. muito. E várias rodapés ali tá falando isso, que ele era, tipo, uma cópia dele, assim. Ele só mudou algumas coisas, alguns nomes, porque até os locais, assim, que ele descrevia era o que ele já tinha vivido em algum lugar e tal. E até o design dos móveis, coisas assim, era onde o Kafka morou. Então, ele realmente queria, né, recriar a vida dele ali. E o livro gira em torno do Gregor, né? Então, trancado no quarto dele, ele se sente protegido, isolado. E ele é, assim, exausto. É um jovem que trabalha pra sustentar a família, um cacheiro viajante. E ele viaja demais, ele reclama muito, porque ele quer conhecer pessoas e ter amigos e tal, mas que durem, né? E nessa profissão dele, ele relata bastante, assim, que ele encontra as pessoas e depois elas já saem. Nunca tem um lugar específico pra comer. Sempre é um lugar diferente. Então, ele fica reclamando disso, assim, no livro, né? E, cansado de tudo, uma bela manhã, ele se vê metaformoseando em um inseto. Um inseto. Só que o Kafka deixa em aberto pra te pensar, assim, bom, é um inseto, mas eu não sei que inseto que é, porque ele descreve como um inseto monstruoso, mojento, asqueroso, que todo mundo ia odiar. E aí começa num outro nível do livro. Porque ele fica pensando, assim, poxa, eu tenho que pagar a dívida da minha família, eu tenho que me levantar, eu tenho que me levantar, eu tenho que trabalhar e tal, daqui a pouco o gerente vai vir aqui, minha família vai começar a me encher o saco. E ele não consegue nem se mexer, porque as perninhas dele eram de inseto e muito fininhas, sabe? Então, é uma coisa, assim, que tu fica assim, meu Deus, como assim? O que tá acontecendo, né? E daí acabou que ele cai, acontece um monte de coisa, o... acontece, o gerente vai na casa dele e a família começa a puxar o saco de gerente pra ele não perder o emprego, que ele tava, que ele amava o serviço, que ele tava atrasado, que ele já ia descer. Só que ele não conseguia falar e na cabeça dele ele tava falando. Tava falando, já vou, já vou, mas ninguém tava entendendo porque ele se transformou em um inseto. Então, o leitor fica numa ansiedade de ver o Gregor saindo do quarto, porque ele fica, sabe, numa coisa assim, ah, ele vai sair, ele vai sair, e fica numa história, assim, todo mundo batendo na porta, é uma coisa muito surreal, assim. E o Gregor fica desesperado, dá uma pena, e ele fala muitas coisas assim, mas, óbvio, ninguém entende, né? Também, ele explica bastante no rodapé o uso de algumas palavras específicas, o porquê que ele se refere ou o que aquilo ali quer dizer pra ele, né? E ele fala bastante também que na época era super moda, né, falar sobre burguesa e não sei o quê, e ele fala que a família era super burguesa e tinha um tom de ironia nas palavras. E depois dessa transformação do Gregor, todo mundo começa a ignorar ele, todo mundo, menos a irmã dele, na qual ele tem uma relação meio incestuosa, ele fica falando o tempo todo se ela tá vestida, se ela não tá, e fica preocupado se ela tá vestida, se ela não tá, uma coisa estranha. E no rodapé tá dizendo que o Káfika teve um... Então, e daí vai acontecendo tantas, mas tantas coisas, e a única que dá bola pra ele e tenta ajudá-lo a entender o que ele tá passando é ela, que tenta alimentar, só que ele começa a ver que ele, nesse estado que ele tá, ele não gosta mais das comidas normais que ele gostava, ele gosta de comidas de inseto. Então, até isso, assim, te dá uma angústia, assim, né? E então, ele começa a viver no isolamento dele no quarto, ele não sai mais do quarto. E o livro é narrado por ele, né? E os pais eram super arriados, a mãe tinha asma e usava essa desculpa pra fazer... não fazer nada. E o pai teve uma vida cansada, mas engordou muito, e, né, se locomovia mal. E o Gregor se escondia dentro de um canapé, sempre que alguém entrava lá. Então, a mãe entrou algumas vezes, mas ficou muito assustada. A nova empregada também ria dele, debochava. Só que pensa só, sabe? Tu tá falando com inseto. E a figura paterna, pra ele, é retratada como furioso e feliz, alguém onipotente, uma coisa bem, assim, sabe, complicada ali nesse livro. E o Gregor se sente um inseto perto dele, isso é bem importante, porque tem a ver, né? E, em momentos, ele ficava divaneando sobre a vida, que ele tinha seletos amigos, mas nenhum era de verdade, os maus tratos que ele tinha sofrido por causa da família, e que ele realmente preferia ser um inseto, que ele tava feliz sendo um inseto, que ele podia ficar pulando da parede, coisas assim. Então, imagina, né? E sobre mulheres, ele era apaixonado por uma, mas ele é extremamente ruim na conquista, e se apaixonou pela irmã mais nova. E o Kafka também era assim. Ele teve muita dificuldade pra se casar. Eu achei esse ponto bem interessante. Bem interessante, né? E a morte dele é muito triste, porque ele tá ali, assim, porque o pai dele tem um momento de raiva, e ele joga maçãs nele, e ele fica todo machucado. E daí ele acaba pensando, pensando, e morre. E toda a família já tava refletindo se seria melhor ele morrer, porque ele tava enchendo o saco, porque ele tava sendo um estorvo. E isso é bem interessante, porque a gente vê, hoje em dia, famílias que tem alguém que é acamado, ou alguém que é vegetativo, e ficam pensando, tem pensamentos. E aquilo ali fica te surgindo, assim, quando tá lendo o livro, né? E depois, os pais dele acabam tendo uma vida super normal. Eles, tipo, seguem em frente. É interessante também o que eles falam sobre o jeito que é tratado, porque é mãe, pai, irmã, depois é a Gretchen, que é a irmã, ele muda já, e depois, no final, já é a senhora e a senhora Sam, sabe? Então, tudo, essas coisinhas, pequenas coisinhas, pequenos detalhes, isso aí já vai mudando o que ele quer dizer na obra, né? E os rodapés dão uma ajudinha com isso aí. E, além disso, depois que o Gregor morre, eles ficam assim, sabe? Tipo, tudo bem, morreu. E vão viajar, vão sair dali, e veem que a irmã tá já crescida, assim, que ela tá moça. Então, e acham que, tipo, ah, cresceu, agora então vamos casar ela. Então, o livro, assim, é muito bom, é muito bom, muito bem escrito também, ele te causa vários sentimentos, te causa uma impotência por não poder ajudar o Gregor, uma impotência, pelo que a família tá vivendo, mas sabendo que a família também não merece muita pena, porque eles, né, faziam horrores pro coitadinho do Gregor. Então, realmente é uma coisa, assim, muito surreal pensar nisso, assim, eu achei demais, achei fantástico, assim. E eu acho muito show uma pessoa, nessa época, ter escrito uma coisa assim, né, esse livro de 1915, então, demais, sensacional. Adorei. Isso aí, espero que tenham gostado do meu vídeo, e que leiam esse livro.